Aproveita rapaziada, já joga aí nos comentários se tu curte scooter, se tu teria um scooter ou se de repente tu acha mais interessante um outro tipo de moto, uma motocicleta mesmo que passe marcha, que tem aquela experiência um pouco diferente. Mais um vídeozão começando com a nada, eu sou o Raider rapaziada e hoje a gente está de Yamaha N-Max 160 e galera como eu odeio as scooters cara, como eu não gosto de andar com essas motos, não é possível, mas eu tenho que reconhecer que apesar de eu não gostar, essas scooters são excelentes para o time. Um trajeto urbano rapaziada, então hoje a gente vai dar uma rolazinha de Yamaha N-Max, vou falar algumas coisas que eu não gosto da moto e o porquê que eu acho que é uma excelente opção para quem vai fazer aí deslocamentos pequenos e áreas. Então não esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal da Soul Raider, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e visitar também nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Aproveita rapaziada e já joga aí nos comentários se tu curte scooters, se tu teria um scooter ou se de repente tu acha mais interessante um outro tipo de moto, uma motocicleta mesmo que passe marcha, que tem aquela experiência um pouco diferente. Joga aí nos comentários que a gente vai curtir muito, saber a opinião de vocês e meu Deus do céu cara, que coisa estranha para andar galera. É muito diferente, é muito estranho, é uma moto saca, eu não sei, eu não vejo como uma moto segura com uma moto ágil, eu acho ela muito travada. Mas galera, vamos falar aqui do que é bom né, apesar de eu não gostar da moto, não dá para negar que é uma motocicleta muito boa de andar, é uma moto muito econômica. Essa moto aqui ela chega próxima aí dos 40 km com litro, eu acho que o grande atrativo dessas scooterszinhas né, tanto a N-Max quanto a X-Max 250, PCX, aquela ADV 150, é o fato dessas motos aí utilizarem o câmbio do tipo CVT. Tem muita gente que fala, eu acho legal porque ela não tem em marcha, é, na verdade ela tem né, ela tem um câmbio, só que o câmbio dela é do tipo CVT. O câmbio do tipo CVT galera, ele é um câmbio robusto, ele é um câmbio confiável, é um câmbio que ele está presente em carros como Corolla e Civic né, dependendo do ano do Corolla e Civic ele vem com câmbio CVT. O que que é o câmbio CVT? É evidente que ele é um câmbio automático, só que ele tem um funcionamento um pouco diferente, ele funciona através de correias. Então com essa, com esse jogo né, de polias e correia, conforme eu vou deixar no gifzinho aqui na tela, a moto ela vai ganhando velocidade sem a necessidade de tu passar de marchas né, ela é uma moto automática. Eu acho que isso acaba trazendo praticidade, tem muita gente que acaba optando por uma dessas scooters no lugar de uma motocicleta que tu precisa passar marcha, uma motocicleta que tem embreagem. Acaba deixando né, o teu rolé, a tua utilização no dia a dia mais confortável no sentido de tu não precisar passar marcha, não precisar apertar a embreagem. Acaba ficando uma moto de fácil condução, tem muita gente que não tem prática no passar de marcha, então vai achar scooter uma moto um pouco mais prática nesse sentido. Eu não gosto, eu gosto de ter a marcha, eu gosto de ter embreagem para poder arrancar com a moto da maneira que eu quiser, ter aquele jogo de primeira, segunda, terceira, baixei marcha para ganhar potência, então é uma coisa que eu gosto. Eu curto motos com marcha, mas não dá para negar que acaba ficando uma moto né, que a scooter é um tipo de veículo mais prático nesse sentido. Eu acredito que por isso acaba vendendo tanto e é lógico né, que acaba sendo um pouco mais cara do que uma moto como uma Honda CG 160 por exemplo, uma Yamaha Factor. A scooter vai ter um valor mais alto por conta dessa tecnologia do câmbio CVT. Esse câmbio CVT né, como ele é por correia, a correia ela existe né, uma durabilidade, então ela requer uma manutenção. Mas isso são coisas básicas galera, e são coisas assim que não são absurdos de fazer. É tudo coisa tranquila, qualquer oficina mexe né, oficinas aí que tem a mão de obra especializada, então é uma coisa que tu não vai ter preocupação nenhuma. A scooter galera, ela não, tu não pilota ela montado nela igual uma moto né, tu pilota ela sentado, então tu fica meio solto em cima da moto, tu não tens pedaleira, tu tens plataformas aqui na parte de baixo que tu pode estar posicionando o teu pé da maneira que tu achar mais interessante. Eu tenho 1,81m e a N-Max apesar de não ser tão pequena, ela não fica uma moto grande pra mim, então eu prefiro deixar o pé lá na frente, que o pé lá na frente parece que eu tô mais grudado na moto, eu não me sinto tão solto em cima e parece que eu tenho um pouco mais de agilidade na condição dela. Quando eu piloto com o pé aqui na parte de baixo, eu acabo ficando um tanto quanto inseguro. É por isso que eu acho que eu não curto muito essa plataforma, eu prefiro a pedaleira que parece que eu fico mais encaixado na moto. Mas isso é questão de gosto e prática rapaziada, não é porque eu não gosto da maneira com que se pilota uma scooter que vocês não vão gostar, afinal muita gente acha isso aqui muito mais interessante do que uma motocicleta normal que tu vai montado né, são questões de gosto, questões de adaptações. Pra um grande centro é bacana rapaziada, porque é uma moto leve, é uma moto prática, é uma moto econômica e tu tens o conforto que eu falei anteriormente de não passar de marcha. Vocês estão vendo que ela tem um manete aqui em cima né, e esse manete ele é o freio dianteiro, na verdade eu cometi um erro rapaziada, o manete esquerdo é o traseiro, o manete direito que é o freio dianteiro. Quando a gente pressiona o manete direito dianteiro tu sente aquela alicatada maior, tu sente que a frente da moto afunda, no manete esquerdo não, ela só dá aquela segurada mas ela não chega a afundar. Nesse aqui não, nesse aqui ela afunda, é o dianteiro, então ela tem o poder de frenagem, é evidente como qualquer outra moto, o poder de frenagem dianteiro é muito maior que o traseiro, traseiro é mais um auxílio. É uma moto que ela é um pouquinho mais robusta que uma bis, tem uma bis aí vindo, aí a gente consegue observar bastante que essa moto é um pouco mais gordinha que a bis, é um pouco mais robusta que a bis. A bis, ela apesar de não ter embreagem, tu tens a pedaleira e tu passa de marcha, aqui tu não passa, então acaba sendo um pouco mais interessante e é lógico que eleva também o preço um pouco da moto. Essas scooters, em geral, elas tem muito plástico, então em caso de queda, derrubou uma moto, tu vai realmente quebrar muita coisa nela, é absurda a quantidade de plástico que tem. Tem plástico nesse acabamento, plástico aqui, todos os porta-objetos de plástico, todas as carenagens de plástico, então é muito, muito, muito plástico. E uma outra característica legal é que os bancos geralmente são bem largos e bem confortáveis, a suspensão dela não é tão confortável, é uma suspensão um pouco mais seca, tu não sente aquela suspensão gostosa trabalhando, é uma suspensão um pouco mais seca, um pouco mais limitada e em contrapartida ela traz um banco bem largo e um banco bem confortável. O que ela perde em suspensão, ela ganha em banco, digamos assim. Esse tipo de scooter, ele não tem o uso ideal pra rodovia, né, apesar de dar de usar na rodovia, acha ela muito boba na rodovia, eu acho que ela fica muito instável. As rodas dela, como são rodas muito pequenas, ela não, tu não tem aquela, como é que eu vou dizer pra vocês, aquela segurança em entrar numa curva numa velocidade mais alta, em desviar de uma trajetória, né, Isso são méritos de motocicletas com rodas maiores. Essas são muito pequenininhas as rodas, então tu fica um pouco mais travado, tu fica um pouco mais inseguro. Num trajeto urbano, a não ser que seja um trajeto de estrada muito ruim, tu acaba não notando, acaba sendo irrelevante. Tu vai notar só se tu sai de uma moto realmente, né, de uma naked, de uma trail e tu pegar uma scooter que tu vai notar essa diferença. Agora, pra aquele cara que só pilotou scooter, vai levar numa boa no trajeto urbano, vai curtir demais. Tu tens uma agilidade por conta do entre-eixo curto, né, da leveza da moto, mas ela é uma moto um pouco mais travada no sentido de ter rodas muito pequenas. Não dá de desviar tão rápido de uma trajetória, tu não tem aquela estabilidade tão grande por conta das rodas muito pequenas. Então são questões de adaptação. É o que eu falo, eu não gosto, mas pra muita gente isso vai ser legal pra caramba, o cara vai adorar. Joguinho de pneu não é muito barato, tá, é um jogo de pneu um pouco diferente de uma motocicleta, muito menor. Então acaba sendo um pneuzinho com custo um pouco mais alto. São motos básicas, né, galera. Ela tem um índice aqui de quilometragem com litro, né, de economia. Quando eu dou mão ele baixa, quando eu tiro a mão ele sobe. Indicador de marcha, trip A, trip B, é o básico e é o necessário pro dia a dia. É um indicador de marcha que tu não vai ter, afinal ela não tem, né, é só acelerar. Não tem ré, então tu só vai acelerar e deu, vai embora. Os comandos aqui tudo plástico também, padrão, né, Yamaha, como qualquer outra moto. Tanque de combustível aqui, temos o bauleto embaixo do banco. Então é legal porque na maior parte das vezes não é necessário tu usar um bauleto. O próprio bauletinho que tem debaixo do banco que cabe um capacete também cabe um monte de tralha. Olha só, eu consigo fazer curva, mas ó, eu tenho que ficar mais atento na curva. Eu não consigo entrar com aquela segurança numa curva que eu entraria com uma motocicleta normal que eu tô montado, que eu tô numa posição mais arisca. Aqui não, aqui a gente tem uma posição, digamos assim, relaxada, sem preocupação nenhuma com a agilidade, sem preocupação nenhuma com a segurança, é mais preocupação com economia de combustível e praticidade no dia a dia. Tô tentando fazer um vídeo sem enrolações e eu tô procurando apresentar coisas na moto que eu acho interessante, mesmo eu não gostando da moto. Então eu não gosto, eu confesso pra vocês que eu não gosto, mas eu acho coisas, né, itens interessantes. Numa scooter dessa não teria, mas não dá pra negar que ela tem coisas interessantes. Eu acho que são esses itens que acabam fazendo com que a galera procure tanto esse tipo de scooter pra usar no dia a dia. Olha lá, vamos acelerar, ó. Cara, é engraçado que essa N-Max, ela tem cerca de 15 cavalos de potência. E olha lá, tu acelera, ó, e ela vai embora, cara. Ela é um pouquinho mais forte que a PCX. A PCX, se eu não me engano, são 13 cavalos. O torque muda bem pouquinho também, afinal, são motores com uma capacidade bem próxima, né. Essa daqui é 160, a PCX é 150. Tem vídeo de PCX aqui no canal, mas, ó, tem que ficar ligado, cara. Não é, não é, não te dá aquela segurança, né, pra fazer uma curva mais forte. E, afinal, nem é a proposta da moto. Ó, mas ela vai, ó. Ah, mas é, eu vou dizer pra vocês, é, tem que cuidar, tem que cuidar. Não é o tipo de motinho que eu gosto, mas vai embora, né, cara. Pro dia a dia é legal. Então, rapaziada, eu acho que já deu pra gente falar um pouquinho do porquê que eu não curto esse tipo de scooter, né. As scooters em geral, digamos assim. Mas, ainda assim, apresentamos aí os diversos pontos positivos desse tipo de meio de transporte, vamos dizer. E outra coisa, galera. Aquela X-Max, se eu não me engano, e a Marra também, 250 cilindradas, que também é uma scooter, só que é uma scooter já de 250 cilindradas, uma capacidade cúpica maior, ela já tá passando dos 30 mil reais. É isso que não me entra na cabeça, rapaziada. Com 30 mil reais, tu tens opções muito mais, sei lá, muito mais interessantes. A não ser, realmente, tu queira alguma coisa pra não passar de marcha, queira alguma coisa que já tenha os bauletos debaixo do banco. Aí, sim, eu acho que faz sentido. Agora, se tu quer curtir a estrada, vai viajar, vai botar na BR, e eu acho que gastar mais de 30 mil reais só por conta de um bauleto e por conta de não precisar passar marcha, eu acho que é loucura. Eu acho que tem opções aí bem mais interessantes. Cabe a cada um de vocês decidir, né, o que que é mais legal, o que que se enquadra mais na proposta que vocês estão procurando. Mas acho assim, ó, é scooter. Pra mim, scooter tá relacionada a dia-a-dia, a uso urbano. Quando chega o uso rodoviário, mesmo que ela seja uma 250, uma até de maior cilindrada, não acho interessante pra rodovia. Eu acho mais interessante uma motocicleta normal, que tu vai montado, que tu consegue encaixar melhor nela pra entrar mais forte numa curva, que tu consegue ter uma roda maior pra ter mais segurança, que tu consegue ter, né, uma resposta maior pra um desvio de trajetória. Eu acho que isso a gente encontra em motocicletas mesmo, em motos que tu vai montada e não na linha scooter. Agora pro dia-a-dia, tá legal, tá show de bola. Não teria, mas reconheço que é uma excelente opção. Rapaziada, eu espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, valeu e até o próximo vídeo.